Boa noite. Se você tem um celular 3G, peço que amanhã no Mega Não Brasília você instale o programa KIK e transmita ao vivo o que você estará vendo lá no evento. Assim você poderá permitir que muitas outras pessoas no Brasil e no mundo também acompanhem a festa. O mesmo vale para o pronunciamento do presidente Lula, que deve acontecer às 17h30 no cortejo. Não se esqueça, KIK, faça agora mesmo. Instale o programa e transmita ao vivo para o mundo o que você está vendo. Obrigado.